Assim, o trânsito, por mais que você tenha que desviar, não tem como, porque não tem muito lugar para desviar, não. Estou fazendo outra passagem, mas é meio complicado, porque onde você for, tem buraco, não adianta. Olha só isso aqui, para onde você vai desviar? Não tem como, não tem como se não tem buraco. É impossível, é impressionante, que essa estrada é aquele que vai para a Serra de São Beto, que ele pacifica e que vai para a Serra de São Beto, mas é uma coisa absurda. Aí aqui, quem tem carro pequeno, realmente é complicadíssimo, olha só a situação da estrada. Não tem buraco não, tem cratera e muito caminhão passando, porque é uma cidade que liga vários municípios, né, e inclusive que liga dois estradas, a Helena e o Gênero, com a Paraíba, e está aqui, nesse estado. Bem complicada. A Fiboneta, como está vindo, ela preferir ir lá no acostamento do que passar pela estrada, porque é muito ruim mesmo. Isso, o período de chuvas iniciou agora, né, acho que ainda daqui a pouquinho, porque está previsto muito a chuva ainda, aí ela se desmancha, vai se desmanchar na estrada. Olha só esse trecho. Isto é o Rio Grande do Norte, né, o estado não funciona nem na saúde, a saúde é o caos, a educação está nos piores níveis do Brasil, e as estradas estão assim, né, a infraestrutura péssima, a saúde péssima, a educação péssima, o sistema penal péssimo, os policiais sendo super maltratados aí, né, mas está aí. Elegeram, não elegeram? Fácil, pronto. Então, cada um tem o que merece, né, e quem não votou, paga o fato. Pronto. É desse jeito mesmo, é assim que funciona. Pronto.